Pessoal, bom dia. Aqui é bom dia. Acordamos agora às sete e meia. Essa vai ser nossa rotina de todos os dias, acordar às sete e meia. Né? Já vai acostumando, já que quando a Manu chegar, nem dormir a gente vai, né? Brincadeira. Mas enfim, eu falei pra vocês lá no meu Instagram que o Gustavo vai começar em duas escolas agora, né? Uma delas é de manhã. Eu não sei se vocês já foram, mas eu já fui. Lá onde eu morava, chamava Larson Vicente de Paulo, lá em Taquaretinha. É o mesmo esquema. São aulas extras, por exemplo, aula de capoeira, aula de teatro, brincadeiras. Agora estão com o projeto de escrevendo livro, os alunos estão escrevendo livro. Então ele fica lá e de lá já é aqui. Aqui é a escola. Aqui é a escola e aqui é esse asilo. Então... É muro-muro, entendeu? Separado por um muro. E nesse muro aqui tem um portão que ele sai do asilo e vai direto pra escola. Então é bem legal. Então ele fica no asilo agora de manhã. Depois do almoço, automaticamente ele já come e vai direto pra escola. Entendeu? Nem sai de dentro do projeto ali. Ele tá se trocando. O pintor já chegou, tá? Ele... A Mel passou a noite com febre, gente. Acho que a Mel não vai pra escola. Eu falei não, com certeza. Que ela não vai pra escola. Tô procurando chinelo aqui, mas depois eu falo com vocês. Pessoal, o Marley... O Marley não. O Mujer tá aqui, ó. Falou, Ego. Oi, gente. Ele tá com duas máscaras. Ele colocou uma cirúrgica por baixo e a KN95 por cima. Como ele vai ficar o dia inteiro, né? É, como ele vai ficar o dia inteiro. E a de baixo, como ela é fina, igual essa daqui, acabando fazendo muita diferença. E a KN95 já fixa mais no corpo. Não fica esses vão aqui. Porque ela é mais segura, né? A KN95 já fica mais rente ao corpo. Tá aqui na minha bolsa. Aí é melhor. O pintor já tá lá. O Marley tá lá, tira que nem doido. E eu vou levar ele e comprar um negócio que tá faltando lá. Pessoal, já tô aqui. Eu trouxe o Gu. Tô aqui esperando pra ser atendida. Deixar os documentos dele. E ele já foi lá pro fundo. O cantinho das atividades deles, ó. É gigante aqui. Ali é o refeitório, olha. É bem grande, né, gente? Lá em cima tem um monte de sala. Tem reforma, que é a outra sala. Que é o pátio. Eles fazem atividade. Olha o tamanho. Gigantesco. É boa, gente. Boa em cima. É boa, gente. Por que não? Deixar os documentos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto